Alegria do encontro Estou aqui no canal Paz e Bem A produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência Num ativismo delicado por uma estética da vida viva E eu sou Nina Veiga e quero começar agradecendo Claro, sempre é que começar agradecendo, é bom Agradecendo em especial ao Mauro Lopes Pela oportunidade de estar aqui com vocês De compartilhar conhecimento com essa audiência tão qualificada Também agradecer Fernanda Carlos Borges Que foi a minha madrinha que me trouxe para esse canal A filósofa Fernanda Carlos Borges Que tem um trabalho lindo no canal Paz e Bem E claro, agradecer de coração Felipe Albani Que é uma das pessoas que organiza, orienta Faz toda essa parte de afetividade Porque eu trabalho aqui no Paz e Bem É antes de tudo, afeto E agradecer quem está assistindo e compartilhando Esse nosso encontro Que é o primeiro de uma série De uma temporada inaugural Vou fazer vários vídeos Trazendo conteúdo Então vou começar trazendo o título O título do nosso encontro O Mauro falou assim Nossa, é muito grande É grande mesmo Por quê? Porque isso que a gente vai falar É complexo Mas é da complexidade do viver Então precisa mesmo de um mementa De um título E o título que eu trago é Antroposofia da imanência Ativismo delicado por uma estética da vida viva E a gente vai entender cada uma dessas palavras Que fazem parte desse título Eu trago agora O que A imenta que eu produzi Eu produzi essa imenta Pensando muito Olha, vou falar para vocês Eu organizei isso Olhando os comentários no canal Paz e Bem Eu sou a audiência do canal Paz e Bem Olhando os comentários Percebendo as interações E eu fiquei pensando Que público é esse? E eu fiz essa imenta Assim, tomara que eu tenha acertado Né, gente? Eu fiz essa imenta Pensando nesse público De trazer essa visão Da antroposofia da imanência Para esse público Porque aqui no canal Não tem nenhuma Nenhum especialista em antroposofia Então, eu falei assim A partir da montagem de uma urdidura O que é uma urdidura? Quando a gente vai tecer E vocês vão ver pelos signos aqui presentes Que a tecelagem é uma das questões As artes da casa É um dos meus signos de trabalho Então, a partir da montagem dessa urdidura Que são aqueles fios Que conduzem o trabalho da tecelagem Então, primeiro você monta os fios E depois você vem tecendo a trama Então, eu escrevi assim A partir da montagem de uma urdidura Composta por três séries de fios Primeira série de fios A antroposofia da imanência Não se preocupe A gente vai falar sobre O que é essa antroposofia E como que é essa antroposofia Da imanência Depois, as artes da casa Como processo educativo terapêutico Qual que é o meu território? De pesquisa, de trabalho Meu território de pesquisa e de trabalho É a casa Nela acontecem, então, nas suas artes A educação e a terapia Depois, o ativismo delicado Que é o modo E a gente vai falar muito disso Que é o modo de fazer uma ação no mundo Onde a gente se transforma também E a partir disso, eu vou tecer Comentários que visam o quê? A ampliação da potência de existir E resistir às forças da massificação Porque, gente, a gente está sempre nessa tentativa De ser quem a gente é De nos tornarmos quem nós somos De resistir à pressão Dessas forças que querem nos massificar E nos apequenar Não é não? E tem mais um pedacinho aqui que eu vou colocar Coloquei os nossos programas Eles vão percorrer as práticas do cuidado de si Inspirado no calendário simbólico das épocas do ano Esse calendário simbólico das épocas do ano O fio condutor que a antroposofia, a pedagogia Waldorf Leva para conduzir as suas épocas O que quando a gente pensa nas épocas do ano A vontade, nem sei se isso acontece É na cultura, é na natureza Mas a vontade é que tenha uma interligação Entre o macro e o microcosmos Entre aquilo que acontece no planeta como um todo E aquilo que acontece conosco E nas nossas relações sociais As conversas vão ser assim Reflexivas e informativas Para a gente tentar compor pensamento Para fortalecer o quê? As ações por uma estética da vida viva Então a gente vai falar muito da dimensão Ética, estética e política existencial E a estética da vida viva Vai ter um programa só para a gente pensar sobre isso Ela tem a ver com os modos Os modos como a gente vive Aquilo que a gente O modo como a gente produz Aquilo que a gente coloca no mundo E como que aquilo que a gente vive no mundo Também nos produz Muito bem Então eu vou trazer aqui uma época Começar Agosto Época dos Ventos Você pode assistir Esse programa Na época que você quiser Mas quando a gente pensa Na época dos ventos A primeira imagem que vem Eu até trouxe Eu vou trazer muito, tá gente? Vou trazer muito dessas 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 práticas que tem Nas escolas Waldrof Então hoje eu até trouxe Esse aqui eu vou deixar maior Para quem quiser ler Depois fazer um print de tela Que é lá no Jardim do Piquezeiro Jardim do Piquezeiro É lá em Brasília Maravilhosa escola E os professores e professoras de lá Escreveram assim Olha que lindo, gente Época dos Ventos É uma escola Waldrof Porque as escolas Waldrof A gente vai falar delas aqui também As escolas Waldrof Elas têm esse lugar Onde a dimensão ética, estética E política da existência É exercitada Com todo esse imaginário E essa relação do macro Com o microcosmos também E aí as épocas Elas vão percorrendo A simbologia Daquele período E conduzem rodas rítmicas Conduzem pesquisas Dependendo do ano da criança Então no Jardim do Piquezeiro O que eles trouxeram Da época dos ventos é assim Eu acho isso lindo O mês de agosto chega Trazendo muito movimento E bons ventos Ventos que vão levando o frio E ora de mansinho Ora repetidamente Trazem o calor Vão deixando para trás O acolhimento E a introspecção Proporcionadas pelo inverno Com a promessa De nova vida De novas possibilidades Então Independentemente Se na região Que a gente está Tem vento ou não Independentemente Se é inverno Se é verão O que a alma quer Ali Então Ela quer uma renovação E essa renovação Pode acontecer De uma semana para outra Pode acontecer Na época dos ventos Em agosto O importante É o exercício Que a alma Que nós fazemos Ao passar por essas imagens Ao fazer essas relações E aí diz assim Pessoal As professoras e professores Do Jardim Pequizeiro Escola Waldorf de Brasília No final do inverno Já podemos abrir as janelas E permitir que os ventos Entrem em nossas casas Levando tudo O que não nos serve mais Para mim Esse é um lugar importante Para a gente Trazer o pensamento Sabe Abrir a janela Deixar o vento entrar E levar tudo Que não nos adianta mais Tudo que não nos serve mais Que traga o novo O renascimento E a renovação Às vezes O novo pode vir Como uma brisa suave E outras vezes Pode vir forte e veloz Como um furacão Revirando tudo E nos possibilitando Novos rumos Todo mundo está querendo Não é, gente? Novos rumos Os ventos têm a qualidade De serem constantes E destruidores Revirando e trazendo À tona Tudo que está escondido E adormecido Mas também Podem limpar os céus E os ambientes Trazendo calma E clareza As ideias Acho isso Uma lindeza Muito dessa Dessa metodologia Que é a metodologia Da antroposofia Que permeia Toda a escola O fazer E o sentir E o querer E o pensar Da escola Valdorf A gente vai Circular com elas Por aqui também A gente vai trazer A maneira como O conhecimento Antroposófico Circula É através Da leitura Através Dos livros Então a gente vai trazer Muitos livros Que vão Começar A pontuar Esse ritmo Esse ritmo De conhecimento Que é Que é Permeado Desse Cosmos Dessa Cosmovisão Antroposófica Então eu vou trazer A obra Do Rudolf Steiner A próxima semana Já vou falar Sobre ele Que é o sistematizador Da antroposofia Eu vou trazer Aqui temos um livro Que é Ser Contemporâneo Eu vou trazer Essa atualização Porque é um pensador Do final do século XIX Começo do XX Então tem várias pessoas Trazendo essa atualização Para o contemporâneo Eu vou trazer Palestras dele Como essa Que diz Carências da alma Em nossa época Que vai começar Que vai começar A A A A A A A A nos dar ferramentas De perceber aquilo que nos acontece Basicamente isso Vou trazer também os exercícios São vários exercícios complementares São vários exercícios complementares Que nos ajudam A que, gente? Nos ajudam a perceber o mundo Então toda a atividade Antroposófica Ela tem essa vontade de percepção De perceber o mundo De perceber o mundo De observar o fenômeno Por isso Que é uma cosmovisão fenomenológica Então todos esses nomes complicados Tudo isso eu vou No decorrer dos nossos encontros Juntos, né? Olha lá Eu coloquei aqui, ó Juntos A gente vai Passando por esses assuntos E eu queria trazer Uma metodologia Para a gente fazer isso Então o que eu pensei? Eu uso muito cadernos Essa é a minha tese de doutorado Olha só É um caderno de artigos Eu uso também Fiz as minhas anotações Para a nossa aula de hoje Aula não Eu sou professora Eu deixei aqui Na descrição Aliás Deixei na descrição desse vídeo Todas as informações Para me conhecer Para ver quem eu sou Tudo isso Tá bem? Eu uso muito cadernos Então o que eu imaginei? Eu imaginei que algumas pessoas Podem animar De ter um caderno Um caderno de anotações Das nossas aulas Então nesse caderno de anotações Hoje O que a gente vai trazer? A gente vai trazer o título E a emenda A gente vai trazer o título A emenda Vai pensar na ligação Do macrocosmo Com o microcosmo Vai pensar Na estética da existência Na política da existência Na ética existencial E vai pensar Que serão essas coisas E aí durante a semana Eu já vou pensando Mas Vou anotando Vou anotando os conhecimentos Se aparece algum pensamento Alguma coisa Eu coloco ali Já vou Já vou ligando Nessas Nessas Nesses pensamentos E aí Eu numerei Os nossos encontros Em temporada E episódio Essa é a temporada 1 Episódio 1 E aí você pode Seguir Na playlist Você vai seguindo Mesmo que você começou Muitos meses depois Porque os nossos assuntos Vão ser atemporais Não são datados São estudos Para a gente Conseguir um cuidado De si Cuidar de nós mesmos Integrados Com o mundo Em que a gente vive Percebendo Aquilo no mundo Que nos é veneno Aquilo no mundo Que nos é nutrição E tentando estratégias De resistir Aos venenos E aproveitar Aquilo que vem Com a nossa Para nos nutrir Então Os comentários Como os vídeos São gravados Eu vou conversar E talvez a gente Faça encontros Ao vivo Mas Por enquanto Eles serão gravados Como eles são gravados O que a gente vai fazer Nós vamos Eu vou sempre Acompanhar os comentários Conversar E aí vocês podem Entrar em contato Comigo Quero muito Então até deixei O tempo todo Ali meu e-mail Ninaveiga Arroba Ninaveiga Ponto com Ponto BR Por quê? Porque eu quero Sempre que a gente Tenha essa interação E aí Na descrição Desse vídeo Você vai encontrar Um caminho Para Para nos Para Para encontrar Tudo aquilo que a gente Tem no nosso Ativismo delicado A gente tem um site Com vários grupos De estudo Com vários Com vários temas Todos em torno Disso que eu estou Trazendo aqui Para vocês Então Queria encerrar Esse nosso Primeiro encontro Que é um encontro Introdutório Não é uma estreia Queria encerrar Dizendo uma coisa Que eu acho Muito importante Para nós Salutar Só é Quando No espelho Da alma Humana Se forma A comunidade Inteira Então Dentro disso Que a gente Vai Trabalhar Juntos Também Tem Esse lugar De Produzir Comunidade Acredito Muito Que o canal Paz e Bem É uma comunidade Uma comunidade Afetiva Que Onde a nossa Alma Pode se espelhar Muito obrigada Volto Semana Que vem Sempre às Quintas-feiras 18h30